Quem vai ver bem até de manhã? Quem tá chocando ainda aí? Aqui ó, as duas mãos em cima, as duas mãos em cima E bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão O Moro é no país da África A gente tá desculpado por ele E é bonito pra natureza, mas que beleza Em fevereiro, em fevereiro E tem carnaval O Moro, o Fusca e o Viola Quem tá feliz? Tira o pé do chão, tira o pé do chão Sala, na palma da mão No país capital A gente tá desculpado por ele Tem que beleza Em fevereiro, em fevereiro O Moro, o Moro, o Fusca e o Viola Que tem carnaval Eu tô no Fusca A galera do fundão, levanta a mão pra mim aí A galera do fundão, tira o pé do chão O Moro, o Fusca e o Viola O Moro, o Fusca e o Viola E tem carnaval O Moro, o Fusca e o Viola Obrigado.